Fala meu porro, mais um filme chegou no catálogo da Netflix, mais um filme que vocês pediram para a gente assistir e cá estamos nós para comentar sobre Milagre na Sela 7, o nome original desse filme é dificílimo porque é turco, é 7 pontos, não entendo, não consegue, não conosco, mas o nome em português é bonito, é atrativo, e aí eu quase fui enganada pelo plot twist, eu reclamei ali no auge, eu falei estão me enganando, me irrita, aí depois ficou tudo bem, é porque eu estava tão envolvida com a história, eu já estava com o olho tão inchado de chorar que eu já não estava enxergando mais a história, entendeu? Eu estava literalmente sendo enganada pelo roteiro, mas eu gosto quando isso acontece, porque você não, você falou assim, não, é óbvio que pipipipopopó, aí eu fiquei, óbvio? Não é óbvio? E de repente foi óbvio, mas eu gostei de não ter visto isso. Assim, é, eu não sei... Tu para de ser arrogante, para de ser arrogante nesse rolê. Eu não sei o quanto é prejudicial... Para a saúde, muito. Uma pessoa ir assistir esse filme sabendo que tem um plot twist no final. É, então, ah, mas ué, a gente vai falar do filme, a pessoa já viu o filme aqui, vai ter spoiler, tem um plot twist. Não, mas assim, eu já não estou conversando com quem não viu. É óbvio. Mas eu não sei o quão é prejudicial, porque assim, você não ficou chateada? Quando você falou, ué, eu falei, mas Cris, o nome do filme é Milagre, o Milagre está para acontecer. Ah, mas eu já estava reclamando do nome do filme. Aí ela, como assim o Milagre está para acontecer? Aí eu falei exatamente o que deveria acontecer e aconteceu. Enfim, esse vídeo vai ter spoiler. Fica a dica para você, se não assistiu ainda Milagre na Sela 7, vai assistir, depois tu volta aqui. Candavo, tu não fica aqui até o final para reclamar que eu estraguei sua experiência, hein? Antes de começar esse vídeo, então, deixa teu like, se inscreve no canal, vem participar das nossas lives. Todo domingo tem live de Westworld, toda segunda tem live de Outlander, a não ser que a Foxy atrase ou alguma outra coisa aconteça. Mas a gente está sempre fazendo live por aqui. Essa semana estreou a terceira temporada de Killing Eve. Teremos um episódio, um vídeo por semana comentando cada episódio. E a partir do dia 21, terça-feira da semana que vem, a gente começa nosso projeto Game of Thrones. Livro versus série. Se você não sabe o que é esse projeto, eu vou deixar o link do vídeo que a gente explica aqui na descrição. Lembrando que lá nesse vídeo a gente fala que o projeto vai ser semanal, mas a gente decidiu que ele vai ser quinzenal, porque a gente achou melhor... Entra aquele nível, aí a gente já está pensando em outras coisas para fazer também. É, aí a gente não quer afogar também nossa própria criação de conteúdo, quer que seja um vídeo bom. Se a gente está em casa, a gente tem que ter um extravasamento da nossa criatividade. Exatamente. Mas João Jorge, Milagre na Sela 7. Sim! Cara, antes da gente começar a falar efetivamente do filme, eu queria levantar uma questão. Durante muito tempo, a gente viu os filmes da Netflix recebendo um bullying muito direto, de que eram filmes que a plataforma colocava só porque sim, só porque queria angariar determinados tipos de público e tudo mais. A gente teve filmes muito criticados como Aniquilação, a gente até tem vídeo aqui no canal, tem outros filmes também que... O que é? Extinção, umas coisas assim. Uns filmes que em 2018, 2019 não foram tão relevantes assim para a plataforma, mesmo que o elenco fosse muito importante, as pessoas ficavam decepcionadas com os roteiros. Depois disso, a gente teve alguns filmes que eram estrangeiros. Teve filme, por exemplo, aquele filme que é com o professor de La Casa de Papel, eu esqueci até o nome, não sei o que, da Tormenta. Lembra desse filme? Lembro. Que é muito bom esse filme também. Não é muito bom, é bom. Ah, mas ele é bom. E ele tinha feito sucesso na Espanha antes de vir para o catálogo da Netflix. Aí, recentemente, teve o Poço, que é um filme espanhol, que também fez bastante sucesso, principalmente por conta do final e tudo mais. Não, e assim, veio colado com La Casa de Papel, então a gente muda o nosso mindset para ouvir espanhol. Para ouvir espanhol. E agora veio esse filme turco. A Netflix é uma plataforma muito presente na Turquia, assim como é na Espanha, na França, enfim, todos esses lugares que trazem novos filmes para o catálogo. Sim. Então é normal que ela absorva conteúdos que fizeram muito sucesso naquela região, naquele país. A gente tem conteúdos, por exemplo, da Netflix brasileira, como o Modo Avião, que é o filme da Larissa Manoela. Cara, é um filme que para a gente, a gente olhou e falou, ok, é um filme adolescente. É um filme adolescente ok. Não é um filme ruim, mas é um filme ok, não tem nada de mais, só é um filme legal. E foi o filme mais assistido na Netflix no mundo. E a gente ficou, oi, tudo bom? É só um filme adolescente normal. Mas as pessoas amaram e enalteceram, porque existe um pacote de coisas que faz com que esse filme seja enaltecido. Mas, esses filmes que vêm de outros países, geralmente eles batem no muro da intolerância das pessoas. Ah, sim. Primeiro por ser de uma cultura muito diferente, que tem um tema muito diferente, às vezes um ritmo de contação de história diferente. E as pessoas não estão acostumadas. Então, a gente precisa entender que são mais de 195 países que a Netflix atua. É muita coisa. A gente não precisa estar aliada e alinhada com todas as culturas para poder saber que aquilo ali é um conteúdo de entretenimento local. E esse filme especificamente, do Milagre na Sela 7, ele foi o maior sucesso no cinema turco em 2019. Ele arrecadou mais de 15 milhões de dólares de bilheteria lá naquele país. E agora ele chegou na Netflix para o mundo. É muita coisa, né? Isso é muito legal. A gente, no nosso circuito de trabalho, a gente não considera a bilheteria desses países. Sim. Só que a gente tem a oportunidade de assistir esses grandes sucessos através de stream, né? E aí a gente... A gente tem que virar o nosso mindset quando é a cada país, né? Porque, assim, a gente não pode ficar comparando uma produção hollywoodiana com uma produção de Bollywood, com uma produção da Turquia. Sim. Ou da Coreia. Tipo, são culturas diferentes. Diferentes. Eles querem passar uma mensagem diferente. As pessoas daquele país têm uma forma diferente de absorção. E é interessante para a gente se tornar mais global respeitar a cultura alheia. Sim. Então, assim, falar que o filme é inferior ou é pior ou é ruim... Ou tem uma história cansativa. É só culturalmente diferente do nosso, sabe? A gente precisa entender isso. Exato. E eu vou fazer uma comparação aqui muito esdrúxula porque os gêneros são diferentes, mas em termos de regionalismo faz muito sentido. Sim. Minha Mãe é Uma Peça, que é o filme do Paulo Gustavo, ele é um dos maiores sucessos no Brasil. Aqui no nosso país, ele bate bilheteria de Vingadores Ultimato, que, lembrando, é a maior bilheteria da história do cinema no mundo. Isso. Em termos de Brasil, Minha Mãe é Uma Peça é melhor em bilheteria do que Vingadores. Porque é popular. Porque conversa com a cultura do brasileiro normal. Não estou falando do brasileiro elitizado, não estou falando do brasileiro super inserido na cultura pop. Eu estou falando do brasileiro comum. O brasileiro dia a dia, tarde de verão. Esse filme na Turquia conversou com o turco comum, com a história base das pessoas que vivem uma vida normal na Turquia. E é uma história que, originalmente, é sul-coreana. E conversa muito porque também foi um sucesso lá na Coreia. E é um filme que conversou muito com o sul-coreano comum. Se fizer uma adaptação dessa para o Brasil, vão ter adaptações regionalistas, mas vai conversar com o brasileiro comum também. Tem um arzinho de novela ali, né? Exato. Tem uma parada. Tem, é. Faz sentido esse filme não ser, por exemplo, um filme de crítico de cinema. Não é. Eu entendo super que críticos de cinema assistam esse filme e falem É um filme ruim. É uma história ruim. Não tem nada de mais, como muitos críticos disseram por aí. Porque, realmente, não é um filme que tem nada de mais para quem tem aquele olhar de filtro super cinéfilo. É uma história comum, como se você pegasse um livro de banca de jornal de uma história que te emociona só. Ele tá ali pra isso, pra te contar uma lição de vida, né? Não é por ser uma história comum que não emocione, que não passe uma mensagem, que não nos apresente um estilo de arte diferenciado. Sim, sim. Tipo, o ator que faz o pai... Nossa, sim. Ele é incrível. Ele é incrível mesmo, maravilhoso. Eu não vou saber falar o nome de todos os atores, porque realmente são difíceis. O nome do diretor também é difícil. Mas eu vou colocar aqui na descrição os nomezinhos de cada um deles. Tanto da menina, que pelo que a gente deu uma pesquisada, ela é um fenômeno na Turquia. Ela já fez vários filmes, várias séries, faz novelas regionais. Ela é muito fenômeno. O ator que faz o Memo, né? Que é o pai dela. Ele também é um ator super famoso na Turquia. O diretor também. E parece que ele tem uma dobradinha com esse diretor. Então, eles têm vários trabalhos juntos. É tipo o Tarantino com os atores queridinhos dele, né? É, que tem tipo o Manuel Carlos fazendo novela. Eles têm os queridinhos deles e ficam fazendo dobradinhas. Então, é um filme de muito valor para a Turquia. E eu acho muito legal a gente ter a oportunidade de acessar esse tipo de cultura, que é completamente diferente da nossa e acrescenta muito também. Porque é uma realidade militar e impositória que a gente não está acostumado a lidar, né? Não é uma coisa que a gente está... Não é palpável para a gente. Não a nossa geração. É, exatamente. A gente tem no DNA do Brasil, mas a gente não vive isso agora, nesse momento. Bom, o Milagre na Sela 7, então, conta a história bem básica. O roteiro é muito simples e a sinopse mais ainda. É um pai que tem deficiência intelectual. Ele é um homem ali nos seus 30 e poucos anos. E ele tem uma filhinha, que é a Ova. Linda. É muito linda essa menina. Cara, a atriz é uma cristalzinha, né? E eles vivem com a vovó, que é uma marriada. Não lembra as atrizes que fizeram o tiquitito da gente quando era na época? É, tipo... Quando é muito boazinha. Mas lembra também a Maísa, a Larissa Manoela. É. Um jeitinho, assim, né? Tem, tem esse jeitinho. É bem Larissa Manoela. Bem genuínozinho, assim. Aquele olharzinho, aquele olho verde profundo que ela tem, ela é linda. E eles vivem os três, né? A vovó, o Memo e a Ova, numa casinha, que é numa campina, num vilarejo. É um vilarejo do interior da Turquia. E é um lugar que tem uma opressão militar, um controle militar ali que acontece. Existem desertores, pessoas que não aguentam mais torturar pessoas. Existem os militares fiéis à causa, que gostam e sentem prazer em torturar pessoas. E existem as pessoas comuns do vilarejo, que vivem ali com o que tem, com o que podem. E é uma história muito humana, né? Muito pé no chão, assim, verdadeira. Tudo começa com a ova menininha querendo comprar uma mochilinha numa loja. O pai, que tem essa deficiência intelectual, se esforça pra ser um pai. É, eles colocaram deficiência intelectual na sinopse, mas a gente não tem ideia do que ele tem. É, não é descrito exatamente o que ele tem. Até porque, até combina com o estilo de vida dele, né? Tipo, a família dele não tem grana pra tratamento, pra descobrir, pra correr atrás e pra nada. Nada, é. E isso também, no fundo, assim, na história, pouco importa. Porque eu acho que a grande lição é que uma pessoa com deficiência intelectual não é uma pessoa com deficiência emocional. Sim. E essa é a grande questão do filme, né? Ele é uma pessoa que não tem acesso à informação, não é uma pessoa estudada, não é uma pessoa rica, poderosa, mas ele tem um coração enorme. E ele acaba indo parar na cadeia por consequências do filme, né? Da história. E lá na cadeia ele conhece um grupo de presidiários que é realmente presidiários. São bandidos reais ali. Então, uma parada que eu achei genial no início do filme é a quebra do preconceito. Porque ele aparece e aí vem uma sequência de cenas com preconceito com ele. É. Tipo, absurda, de criança, de adulto, de militar. E aí o cara da loja, aí tipo, várias pessoas com preconceito. E aí a menininha chega na loja, tipo, chega em casa e fala com a avó, né? E fala, cara, o meu pai, por que que ele é assim? O que que aconteceu com ele pra ele ficar assim? E aí a avó fala, ele tem a sua idade. Ele é criança que nem você. E isso quebrou o preconceito. Tipo, não tem por que ter preconceito. Não tem por que a filha não tem um sentimento ruim a partir disso. Não tem como ela achar que ele é inferior, ele é igual a ela. E isso coloca tudo muito em equilíbrio. O amor do pai e da filha é uma coisa muito bonita. Essa relação que eles têm, essa conexão. E o respeito de querer estar junto o tempo inteiro. De se completar, sabe? Emocionalmente eles se completam muito. E ela já cuida dele sem saber. Ela já tem esse instinto protetor. E a gente chora em diversos momentos do filme, gente. A gente chora com a avó. Nossa, ele apanha muito. A gente chora com ele. A gente chora com a criança. É um filme muito dramático, muito denso. Tem, eu fiz um post lá no nosso Instagram. É claro que o meu celular está desligado. Eu, eu... Então, é... Tá aqui, já tá aqui na tela. Ah, tá. Tudo bom. Mas o que eu ia falar era... Na verdade, eu queria ler. A minha mãe, ela comentou o post. Aí eu queria ler o que ela falou. Só que... Gente, mas tá dando tudo errado pra mim aqui. Lê aqui, ó. Consegue? Não, eu quero ler o comentário. Não quero ler o post em si. Se vocês quiserem ir ver o post, eu posso deixar o link aqui na descrição. Mas eu queria ler o comentário da minha mãe. Que ela colocou, que eu achei muito legal. Eu nem sabia que minha mãe tinha visto. O filme. Esse filme. Eu achei muito engraçado. Porque ela tá aqui, né? Ela viu aqui em casa. Porque estreou essa semana. Aí eu fiquei... Mãe, o que você tá fazendo? Que eu não tô sabendo que você tá vendo o filme. Nossa, foi muito comentário. É, enfim. Tenta achar. E teve bastante comentário que eu perguntei pras pessoas. O que elas acharam do filme. E... Pra mim, a grande... O grande impacto dessa história... Deixa eu tentar abrir aqui. Porque como ela... É uma pessoa que eu sigo. Ela tava até em destaque aqui. O que eu achei mais interessante, assim, dessa história... É como ele mexe com a... Ah, também achei. Ela falou o seguinte. O filme nos remete... A refletir sobre duas palavras absolutamente contrárias... E que existem no mundo real. Desde que o mundo é mundo. Bondade e maldade. O ingrediente que faz o ser humano ter uma vivência digna ou indigna. E no fim das contas, é isso. É basicamente essa a lição do filme. Se você é uma pessoa com valores bons... Independente do meio que você tá inserido... Os seus valores sobrepõem esse meio. E se você é uma pessoa ruim... Com valores ruins... Independente do meio que você se encontra... Seja ele muito bom, muito puro, cheio de oportunidades e coisas incríveis... Você vai ser uma pessoa ruim. E é por isso que essa dualidade na vida, no ser humano, é muito complicada de você enxergar. E é por isso que esse preconceito com classes sociais não faz sentido. Com países não faz sentido. Com nada, assim. Nenhum preconceito de capa, sabe? Sem você conhecer profundamente a pessoa, faz sentido. E é um filme muito sobre isso. Sobre um cara que não tem acesso a nada. Que entra num ambiente que teoricamente corrompe as pessoas. E é isso que todo mundo fala. E, na verdade, ele faz o contrário. Ele ilumina o coração daquelas pessoas que estão ali dentro. Não, traz esperança pro diretor do presídio. Pra todo mundo, né? Pra todos os presidiários. Pra quem acha que não tem esperança de continuar, né? Nada. Tipo... Cara... O grau de transformação desse filme nas pessoas que estão envolvidas ali com ele. Em qualquer trama. É tão gigantesco. É gigante. Que é injusto a gente falar que não faz diferença. Que é uma história ruim. É. É injusto. É. Tipo, se não fez diferença pra você... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas não é uma história ruim. Não. É uma história que acrescenta principalmente sobre valor. A gente precisa melhorar a nossa visão de mundo. A gente precisa melhorar a nossa visão do valor que o outro tem. É. E isso é muito básico, sabe? Isso tá antes de educação. Antes de acesso à informação. Isso é genuíno. Isso é uma coisa que vem do coração da pessoa. Da família dessa pessoa. De como ela foi criada. De como... O que foram as primeiras coisas que foram inseridas ali naquela cabecinha. Que fez ela se transformar em quem ela é. Isso é muito genuíno. E eu acho que a gente tá perdendo a capacidade hoje em dia de enxergar esse... Algo mais, entendeu? No coração dos outros. Então é um filme sobre isso. Sobre você saber enxergar que todo mundo pode melhorar. E que principalmente... Principalmente... Da onde vem não define quem você é. O que define quem você é. É você mesmo. Só você. Pode dizer alguma coisa. E é por isso que eu sempre falo. Que quando alguém vem aqui nos comentários. Ou em qualquer outro criador de conteúdo. E fala... Você é um lixo. Você só se abala se você em alguma instância se considera um lixo. Se você sabe que você não é. Aquele comentário não te corrompe. Porque você sabe. Quem você é de fato. Então é um filme muito gostoso. Muito duro. Chora-se muito. Você ficou incomodado em alguns momentos. Bem no início eu falo... Cara, esse filme é um filme ruim. Não, velho. Foi o primeiro comentário. Não, mas assim, tipo... Era um filme que enaltecia... Mas foi naquela prisão. Quando ele entrou na prisão. Foi bem tenso. Quando ele foi pego. É. E tipo, era tanta injustiça. Tanta injustiça. E essa injustiça permanece até o final do filme. Até o final do filme. Mas tipo... Eu falei... Cara, eu não vou sair desse filme. Me sentindo bem. É. E eu tava completamente enganada. Sim. Comenta aí pra gente. Se você assistiu o Milagre na Sela 7. Eu não consigo nem pensar em outros argumentos. Pra dizer que é um filme que vale o seu tempo. Eu tenho uma dúvida que eu tava segurando pra falar contigo em vídeo. Ahn. No início do filme aparece a garotinha adulta. Pelo menos a gente entende isso, né? Por causa da caixinha. E ela tá casando. Sim. E aí ela pega a caixinha com muito, tipo... Nostalgia. Nostalgia. E aí no final, eles fogem, né? Eles pegam um barquinho e saem da Turquia. Eles vão pra outro lugar. Aí eu até abri o mapa. Vi que a Turquia é um país gigantesco. Eu não sabia que era aquele tamanho todo. É perto do Mar Negro e tal. Eu imagino que eles foram pra Europa. Pedir asilo de guerra. Asilo político. Sei lá. Acho que a ONU é obrigada a fazer isso, né? Se a pessoa tem risco de vida. Aí, você acha que no momento que ela casou, o pai já estava morto? Não. Você acha que não? Eu acho que aquilo ali é como se você... Sei lá. Peguei esse celular. E eu ganhei esse celular de alguém. No momento que eu pego, eu lembro. Eu acho que foi isso. Foi só isso. Ela pegou a caixinha e ela lembrou. Da história de infância. Talvez naquele rolê de algo azul, algo velho, algo novo. Aquele negócio de casamento. Talvez aquele ali fosse o algo velho dela, sabe? E aí ela só abriu aquele parênteses na mente dela e lembrou de como aquilo chegou até ela. Eu acho que pode ter sido isso só. E é legal, né? Porque ela tá numa casa bonita. Tipo, um quarto bonito se arrumando e tal pro casamento dela. E ela vivia criança num lugar muito, muito, muito humilde. Ai, mas era lindo. É, mas tipo... Primeiro... A primeira coisa que eu pensei foi... Nossa, aí eles saem da Turquia. É um filme da Turquia. E aí quando eles saem da Turquia, desvalorizam o que tem na Turquia. Porque ela tá num lugar muito... Nossa, eu achei linda demais aquela casinha em que eles moravam. Mas o que quebrou esse meu pensamento foi aquela palavra do policial que ele falou assim, pô, não vai falar que ele tá fugindo dos soldados. Aí o delegado vai e fala assim, mas você tá preocupado com isso? Isso quebra esse pensamento, né? Tipo, a Turquia são as pessoas que moram lá. Não é uma formação política. Não são os problemas. Não, não é. E isso pode engrandecer o nosso próprio pensamento pro nosso país. Sim. Não são os problemas do nosso país que determinam o que é o nosso país. São as pessoas. E a gente, se a gente só fala de problemas, só mostra o problema, só critica o nosso país, ele se transforma nisso. Ele se transforma em um grande problema. Se a gente pensa nas nossas coisas boas e no nosso lado positivo e difunde a nossa cultura real, ele deixa de ser um lugar ruim. Porque a gente sobrepõe as coisas que as pessoas ruins fazem aqui, né? E os presidiários, que são pessoas à margem da sociedade, trouxeram muito mais da cultura deles do que as pessoas que estavam lá de fora. Totalmente, sim. É muito sensacional. É muito incrível. A mensagem, se você olhar cada pontinho, tem várias mensagens bonitas. Agora, um plot twist parênteses. Teve um comentário aqui nesse post que falou de uma teoria que rolou na internet de que a mãe da ova, a mãe da ova, que era a pessoa que se relacionou com o Memo e tudo mais, ela era a filha do senhorzinho que se matou no lugar do Memo. Por isso que quando ela olha o buraco na parede, ela enxerga a árvore que nem o avô, assim. Isso é uma teoria, tá? Não é nada comprovado. Mas ele teria se matado para que a neta dele tivesse um destino diferente com o pai e tudo mais. Se pudesse ficar com o pai e tudo mais, se pudesse ficar com o pai. E muito provavelmente ele matou a filha porque ela se relacionou. Engravidou e tudo. Gente, que pesado. Essa é uma teoria da galera, eu acho que seria romantizado se fosse, mas fica aí no nosso imaginário. A gente escolhe acreditar ou não em teoria. Eu acredito totalmente. É fofa, né? Comenta aí o que você achou de Milagre na Sela 7. Eu dou cinco coxinhas porque eu acho que em nenhum momento da minha vida, a não ser em 2020 com streaming, eu teria acesso a um filme popular da Turquia, que é uma adaptação de uma história sul-coreana. São duas culturas muito distantes da nossa e que eu sou muito grata de hoje ter acesso a esse tipo de cultura. Eu fico muito feliz. Eu dou cinco coxinhas porque é muito bonito esse filme. Então comenta aí quantas coxinhas você dá e qual lição você tirou desse filme. Beijo, obrigada por ter assistido até aqui. Foi um vídeo pseudo longo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.